Me deixei aqui, com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver, sou complicado, inconsequente Louco dos defeitos, você finge o que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode, me faça a certeza de quem perdeu, não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, apagar os meus encantos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contou de falas, conto inafeliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, eu pago as consequências Não posso ser julgado por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Não posso ser julgado por um pecado de amor Não posso ser julgado por um pecado de amor